Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com você sobre uma opção de cartão de crédito que muitas pessoas gostam muito, que é o Ouro Card Fácil oferecido pelo Banco do Brasil. Esse é um cartão de crédito que acaba atraindo bastante pessoas por ser um cartão que aprova com bastante facilidade em muitos momentos, inclusive ele nunca sai da lista dos que aprovam com facilidade. Ele é um cartão de crédito que não cobra anuidade e ele é oferecido por um banco tradicional, o que também para muitas pessoas acaba sendo mais, muitas pessoas preferem, por trazer uma certa confiabilidade, uma certa segurança a mais, tá pessoal? Quero dizer para vocês que há um tempo atrás esse cartão ele cobrava anuidade, porém depois de um certo tempo eles decidiram isentar essa anuidade. Ele cobrava anuidade caso você não atingisse o valor mínimo ali de 100 reais mensais na fatura, mas hoje você não paga anuidade independente do valor que você tiver, tá? Ele é um cartão de crédito mais básico, eu preciso ser sincera com vocês, tá? Ele não tem assim grandes benefícios, mas ele é uma ótima porta de entrada para esse mercado de cartões de crédito, inclusive para quem acabou de completar 18 anos, tá? Por quê? Porque quando você completa 18 anos, você acaba não tendo ali um histórico financeiro, então é muito difícil você conseguir crédito logo de cara, então assim, essa acaba sendo uma ótima possibilidade, inclusive tem relatos de pessoas negativadas que já conseguiram esse cartão, então isso acaba sendo bem positivo, tá? Ele é um cartão de crédito internacional, tá? E além disso ele também conta com a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação e também possui cartão virtual para você fazer as suas compras online com mais segurança. Você não precisa ser correntista para fazer a solicitação desse cartão, mas caso você seja, ele é um cartão múltiplo, então ele pode ser usado tanto no débito quanto no crédito, tá? E a bandeira desse cartão é a bandeira Visa, então além de você contar com os benefícios oferecidos pelo banco e pelo cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como por exemplo o programa vai de Visa, tá? O Ouro Card Fácil, ele já pode ser cadastrado nas principais carteiras digitais, tá? Que é a Samsung Pay, Apple Pay, BB Carteira Digital e também Google Pay, tá? Para você ter mais facilidade e segurança nas suas compras e também já pode ser utilizado na nova função de pagamentos do WhatsApp, já que o Banco do Brasil já é uma instituição credenciada, tá? Esse cartão você também consegue personalizar, com ele você pode escolher a imagem da sua escolha que você quer ali no seu cartão. Você também consegue adquirir uma pulseira para pagamentos por aproximação, então assim, basta você aproximar a pulseira para ter mais facilidades assim nas compras do dia a dia, tá? Ele é um cartão que é total controle por aplicativo, então traz até mais vantagens ali para o seu controle financeiro porque você consegue ter acesso às suas compras em tempo real, então isso acaba sendo muito positivo, tá? Falando alguns benefícios, você tem acesso a shows, espetáculos, mostras, exposições e atividades educacionais que são oferecidas pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, tá? Você consegue ingressos com condições especiais para as redes Cinemark, UCI e Kinoplex, tá? Esportes, você consegue ter descontos e benefícios exclusivos na plataforma Circuito de Corrida Banco do Brasil, tem a questão de poder gerar o seu cartão virtual e o pagamento por aproximação, tem a possibilidade de ter total controle por aplicativo, você consegue mais prazo, tendo até 40 dias para pagar a fatura, você, então basicamente é isso. São benefícios que se você for ver, assim, não são grandes benefícios, mas como eu falei, é uma ótima porta de entrada para esse universo financeiro, tá bom? Então, quero dizer para vocês que com relação ao limite, os limites oferecidos variam de acordo com o seu perfil financeiro que vai ser analisado ali na análise de crédito, então eu não tenho como dizer para vocês, mas de forma geral os limites oferecidos, inclusive iniciais, já são bons, tá, pessoal? Além do Ouro Card Fácil, o Banco do Brasil também oferece o Ouro Card Empreendedor para quem é empreendedor, então também é uma questão de você avaliar, tá, pessoal? Para você fazer a solicitação, basta você acessar o site, que inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Ali você vai preencher com todos os seus dados e você vai aguardar a resposta. Essa resposta da análise de crédito geralmente é um pouco demorada, Essa é uma desvantagem do Ouro Card Fácil, tá? Essa resposta não vem com tanta rapidez assim, mas mesmo assim pode valer a pena, tudo depende do que você precisa e do seu estilo de vida, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero de coração que eu tenha ajudado, tá? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!